Quem dá a última palavra ao teu respeito Não é o homem nem a situação Nem muito menos o inferno determinará O final da tua história O destino da trajetória Somente Deus pode fazer O socorro virá do ato Não perca a fé, Deus está do seu lado Nunca te deixou e não te deixará A última palavra é Deus quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você Que faz o seu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz, é Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desengana Do alto vem o cio, amém É Deus quem faz, é Deus quem faz O socorro virá do alto Não perca a fé, Deus está do seu lado Nunca te deixou e não te deixará A última palavra é Deus quem vai determinar 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 A última palavra é dele Só ele tem como qualquer Que a última palavra é dele A última palavra é dele